Música Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui e é o seguinte Estou trazendo essa minha pequena análise Em cima desse pequeno trailer de combate de God of War Que calou a mídia E calou as pessoas que estavam criticando E que sempre criticam tudo o que a Sony faz Mas porém vamos analisar o trailer aqui E mostrar as novidades E o que mudou basicamente dentro do jogo O gráfico é sensacional Desde o primeiro trailer Sem downgrade, sem nada desse tipo Simplesmente sólido e limpo Do que foi mostrado em todas as gameplays O que a gente pode notar aqui É que acontece uma coisa que eu não gostei muito Que é isso aqui Do Kratos querer brigar e a criança não deixar Porque ele é muito perigoso E não é comparado a nada que eles já enfrentaram Pelo que dá pra entender Porém o Kratos diz que ele não parece ser perigoso O bicho não parece ser perigoso Enfim, a gente sabe que o Kratos é o Kratos Ele mata tudo que vem pela frente Eu não gosto desse tipo de barragem De controle sobre o Kratos Mas pode ser o contexto Dessa parte do jogo aqui Não tem como a gente falar Ah, mas o jogo inteiro vai ser assim A gente não sabe A gente não sabe e a gente não pode falar Então aqui Olha a armadura como mudou Tem umas madeiras Enroladas com Com fio aqui E pode ver que mudou a armadura Já foi confirmado que o jogo vai ter Essa modificação da armadura Podemos notar também que A criança também aqui Tem esse novo Onde guarda as flechas Que eu esqueci o nome Mudou também Tá branco também Do mesmo estilo do Kratos Então pode ser que seja um kit Tipo assim Ah, muda o Kratos A criança vai junto Muda a armadura Vai mudando da criança também Tipo a cor Vai ficar parecido com o Kratos Pode ser que mudou Ela mudou bastante Aqui tem tipo Um couro diferente Ali e tal O machado também mudou Aqui ó Isso aqui na ponta Não era assim Pelo que eu me lembro Não tinha nada aqui Uma cara de um lobo Uma cobra Não sei Não dá pra ver E aqui a gente pode ver Uma coisa interessante Que é esse baú Aqui em cima Tá Que podem ser os famosos baús Aí do God of War Que a gente sempre abre Pega a vida A mana Ou as urnas A pena Enfim Vocês sabem né Então Representa ser E eu acho que é Aqui ó Tá O baú Até tem uma fumaça Ali em cima Que é pra dizer que Tem que ali né Assim Uma Tipo dando a entender Pode ver que isso aqui Era um antigo Antigo lugar onde ficavam As pessoas Porque tem pano aqui Uma civilização Tá tudo transformado Parece Tem gente morta Acorrentada Só no esqueleto Tem sangue pela parede Tem tipo os mortos vivos Tem gente sentada na cadeira E tudo aqui com Uma luz ali e tal Diferente né Diferente cenário E vamos continuar vendo aqui Vamos analisando aí Essa maravilha O combate É sensacional Você pode ver que Olha só cara É uma imensidão É uma partícula Tudo bem exagerado mesmo Mas exagerado Pro lado bom Sabe Uma coisa assim que Tipo dá gosto De fazer o poder Pra ver que ela Sei lá Uma paisagem se forma né A cara paulada Que o Kratos dá Olha ali É gelo Com Vento E o interessante aqui São as partículas Dos bichos Uma coisa que muita gente Não viu Tá Por exemplo aqui Quando o Kratos estoura Olha só Eles Tipo viram fogo Ó E pode ver que elas Estão encostando No Kratos Tá E quando ele se vira Elas se movem Junto com ele Fazendo a interação Do Kratos Com as partículas Olha Vocês viram ali Você tem que pausar E botar bem devagarinho Pra vocês perceberem Eu vou colocar aqui Na velocidade menor Olha Quer ver Olha 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 Pegando no Kratos Ele se mexe Tá vendo Cara Isso aí é sensacional É que nem Famos As partículas do Infamos Não encostam no Delsin Né Elas atravessam ele Atravessam as coisas Claro Porque daí teria que ser Um trabalho muito maior Que é o que foi feito Aqui no God of War Cara Esse jogo O nível de detalhe Que tá o jogo Tá Não é só assim Ah O jogo só tem gráfico Não O jogo tem o gráfico O combate E provavelmente A história vai ser Muito foda Tá E Também tem Tem uma demonstração Do que vai Do que vai ser mudado No jogo A partir de agora Aqui Tá Eu vou deixar nessa velocidade Mesmo que fica melhor pra ver Pode ver né Que tem aqui ó Barril Caixa Esqueleto Aqui cordas penduradas Tem tipo uma fonte Lá atrás De água caindo Tá E tem tipo um líder Aqui que é maior Olha Né Lembrando assim Até um pouco de Sei lá De meio estilo Dark Souls Ali de brigar Olha De desviar e tal Lembra um pouco Lembra um pouco Pode ver que Que é um Um bicho maior É mais encorpado Que os outros E olha o que acontece Com o machado E cara Esse é foda Porque olha Muitas possibilidades Pode acontecer Vamos mostrar de novo aqui Deixa eu colocar Em velocidade normal Pra vocês poderem ver melhor Olha aí Ele fica voando no ar E cai no chão lá Vocês viram lá né Cravou no chão E ele tocou Bom Vamos analisar direitinho Aqui Ó Olha que interessante Quando ele toca Ó Provavelmente É possível puxar o machado Isso aí Com certeza deve dar né Se puxar o machado Porém O filho dele Ele vem e bate Aqui ó Talvez tenha sido um comando Acionado pela própria pessoa Como já foi dito Que o O Atreus aqui Vai ser uma arma Pra Kratos Como se fosse uma arma ali Pra ajudar no combate E É interessante Que quando ele bate Dá tipo Uma indicação De uma continuação De combo Que é aquele círculo vermelho Que vai ser substituído Né O Quick Time Event Foi substituído Por isso aí Tá Que Pra quem não sabe O Quick Time Event São aqui os botões Que aparecem na tela Pra gente fazer as ações E E matar os inimigos Mas aí a questão é que Reclamaram muito Ai tiraram o Quick Time Event Vamos mudar Ai não sei Vai ficar ruim isso Né A pessoa critica Tudo aquilo que ela não entende Isso é fato Né Ou que ela não Não viu ainda Simplesmente isso aí falando É né Ah vamos falar É mal Porque Não tem o que falar Fala besteira E olha Na primeira gameplay Que teve do God of War Lá em 2016 Lá Não teve esse círculo aqui Entendeu Claro O jogo tava sendo criado ainda Aí isso aqui foi adicionado Que é pra Fazer a indicação Ou eles simplesmente Ocultaram pra aparecer mais dinâmico O trailer lá Ó Pode ver ó Nesse momento aqui É possível mover o analógico Pro lado que vocês quiserem Podendo até mudar a ação Isso aí já foi confirmado Pelo Pelo Corey lá no Twitter Ó Pode ver E dá pra Faz aquela batida ali né E o legal é que tem esse Esse agarrão do Kratos De tocar os inimigos Que vem lá do God of War A gente conhece Apertando bolinha A gente agarra Os lobos né Pega assim Toca e toca longe E manteve cara Manteve isso Isso é muito foda Olha só E ele toca com Parece que ele tem mais força Do que antes Olha Tudo Tudo antes de fazer Terminar a ação Dá um slowdown Isso é sensacional Cara Isso é sensacional Pra tu poder Apreciar o momento De Tipo de raiva do Kratos De pegar Apertar a bolinha Tocar Dá aquele slowdown E vã Entendeu Isso é foda Isso é foda demais Ó E tudo se destrói E vira partícula Ó E claro A interação com o cenário Que é foda demais Por exemplo aqui Vocês viram que teve uma mira lá Ele mirou lá Tá branco Né Mirou Mirou e tocou Aí o que tá Né Um jogo comum Sem citar nome aqui Um jogo assim Feito Feito sem pensar Em fazer algo muito grande E bem detalhado Tá O Kratos Tocaria o Machado aqui E atravessaria esse esqueleto aqui Ou a corda que tava ali Tá Porém não Embora for Porque olha só Tudo Interage Tá vendo aqui ó Arrebentou o esqueleto A corda balançou Caiu Tá E além de cair Ó Quando ele cai no chão Isso aqui lembra muito Resident Evil 4 Né A gente atirar Qualquer Resident A gente atira Cai o troço de fogo Estoura Né Atira numa coisa O cenário interage Que o próprio criador Já disse que se espelhou Em Resident Inclusive o 4 Então ó Quando estoura Olha lá Tudo é destruído Tá vendo aqui Tudo Modo de dizer Tem a pedra ali e tal Mas ó Tudo é destruído Tá E Tudo é um objeto Cara Tudo é Tudo aí ó É quebrável Isso eu tenho certeza Porque Fazem parte do objeto Né E cara É sensacional Tchau 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 Tchau